Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje, eu e Mohamed, a gente está fazendo... O quê, Mohamed? O que você está fazendo? Leite. Você está fazendo leite? Nossa, você está colocando leite. Colocando leite. Para fazer o quê? Eu não sei. Broinha de fubá. Broinha de fubá. Você gostou daquela que a gente fez? Eu e minha mãe. Ela não sabe. O que a gente fez semana passada? Tá bom. É parecida. Parecida? É, um pouco parecida. É quase... Biscoito? Não, é uma broa assim, redondinha. Tá bom. É tipo aquela. Mas é um pouco diferente. Um pouco diferente? É. Hoje, nós vamos fazer uma broinha um pouquinho diferente daquela que eu ensinei para vocês. Aquela que eu fiz para vocês na semana retrasada, eu acho. É a receita antiga da minha mãe. E dessa vez, gente, eu vou fazer a receita do Marcelo Nunes, aqui do YouTube. Ele postou essa receita de broa. E eu vou seguir direitinho os ingredientes que ele colocou e o modo de preparo dele também. Vamos ver se vai dar certo. Isso é salgado? Não. É doce. Doce? Doce também. Mas pode fazer salgado também, se quiser. Leite, açúcar. É muito açúcar. Não. Sim. Farinha de trigo, fubá. Fubá. Margarina, sal, estantam, tem sal, ovos. E ovos. É tudo. É fácil? É muito fácil. Então vamos fazer, então. O que é isso? É para pesar. Ah. É. Para ver se tem 200 gramas aqui. Para não ser o peso do pote, né? Mas, deixa eu ver, gente. Isso vai. Vai. Está funcionando, não? Não funciona. Não sei, não, gente. Deixa eu ver se tem pilha. Ah, eu acho que a pilha deve ter acabado, né? Está no pilhar. Aqui tem? Tem. Troca a pilha lá. Esse velho? Ah. Eu vou fazer um... eu vou fazer coisa para funcionar, tá bom? Pode fazer isso não. Funciona ainda mais com esse, tá bom? Aí vai entrar. Ok? Isso. O que é isso? É isso. Acho que não está funcionando. Está estragado. Não. Está estragado. Não. Vou seguir a receita dele. 500 ml de leite, 100 gramas de açúcar, 200 gramas de farinha de trigo, 100 gramas de fubá, 200 gramas de margarina, que é o que a gente estava tentando pesar, uma pitada de sal, 7 ovos. E erva doce opcional. Eu tenho erva doce, então eu vou colocar erva doce também. E a primeira coisa que a gente vai colocar, 500 ml de leite. Está certinho? Quantos? 500 ml. Sim. Vou colocar aqui 500 ml de leite, meia xícara de açúcar, ele falou que 100 gramas de açúcar. E agora vamos colocar 200 gramas de margarina. Eu acredito que aqui tenha 200 gramas, gente. Vou colocar aqui. Na verdade, eu não estou colocando margarina, eu estou colocando manteiga. Acho que não tem problema não, né? Eu não comprei margarina, então vou colocar manteiga mesmo. Farinha de trigo. Hum, farinha de trigo. Farinha de trigo? Isso. Hum, você colocou? Sim. O que é isso? Erva doce. Erva doce. Vou colocar aqui um pouquinho de erva doce. Erva doce? Ele não tem erva doce? Tem sim. E credente, mas tem? Tem, olha lá. Tem? Erva doce. Ah, isso. Eu vou colocar um pouquinho de erva doce aqui nesse leitinho aqui. Porque isso aqui, gente, tem que ferver. Tem que fazer tipo uma massa de coxinha, sabe? Aí, ó. Um colher de chá de erva doce. Isso. Um colher. Uma colher. O que? O que tem? Nada. O que tem? Eu vou colocar aqui, gente. Eu já colo... Bicho? Não. Vou colocar aqui, gente, uma colher de chá de erva doce. Ó, de chá? De chá? Chá. Então, era menor. Ih, coloquei muito. Um colher de chá. Na chá. Um colher de chá. Peguei a maior. Isso aqui não é a colher de chá, é a pequena. Tá bom. Não fala um colher de café. Não, a colher de café é a menorzinha. A de chá é um pouco maior. Mas não bebe chá. Aqui não bebe chá, mas outros lugares bebe. Ah. Ah, tem pessoa que bebe chá no Brasil, sim. Aqui em casa que nós gostamos só mais de café. Você não bebe chá. Ah, eu não gosto de chá, né, Mohamed? Chá não é minha praia, né? Que chá você gosta? Nenhum. Eu não gosto de chá, não. Deus me abençoe. É, eu acho que eu coloquei a mais, mas não tem problema, não. Ah, e tem que colocar, Mohamed? Gente, uma pitada de sal. Sabe o que é uma pitada? É assim, ó. Ah? Um pouquinho. Uma pitada de sal. É. Isso que é pitada? É igual aquele turco lá que faz assim, ó. É uma pitada. Uma pitada de sal. E aí, isso aqui, ó, tem que ferver. Na hora que ferver, a gente vai colocar aqui, ó. Tem 200 gramas de farinha de trigo e 100 gramas de fubá. O fubá, gente, que eu tô colocando, é esse aqui, ó. Que é o fubá de canjica. Que fica diferente. Fica bem diferente a broinha quando é feito com esse fubá. É... Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Não, é só depois dos ovos. Depois que a gente vai colocar os ovos. Agora, gente, temos que esperar ferver esse leite com açúcar, com arreba doce, com a manteiga, com a margarina, com a pitadinha de sal. A gente deixa ele ferver. E assim que ele estiver bem fervendo, a gente vai colocar aqui a farinha e o fubá de canjica. Eu vou deixar a receita escrita aqui embaixo pra vocês, tá? E vou deixar o link do canal também, que eu copiei a receita dele. Então, eu vou deixar o link do canal dele aqui também. Ó, já tá fervendo, Mohanji. Hum. Tá com cheirinho gostoso, né? Que é o cheirinho da derva doce, ó. Hum, já fica com cheirinho gostoso. Hum? Muito bom o quê? Bicho. Ah, isso não era bicho. Era um cisquinho. Ou, deve aqui ele fazer a broa? Caso você também for usar, que eu procure uma margarina com maior porcentagem de gordura. Essa pessoa usando tem 80%. Ele não coloca fermento, não? Nunca vi broa sem fermento. Eu vou fazer igual ele tá fazendo? Tá falando? E a sobra com meia xícara de açúcar, um pouquinho mais. De meia xícara de açúcar, quantidade de sal, eu tenho 5 gramas, tá? De sal. Aqui eu tenho 7 ovos. Mas eu vou usar 1 por 1, depois a massa, pegar o ponto na massa, tá? Então pode ser que eu uso 7, ou eu resolvendo assim, tá? Eu vou mostrar o ponto na massa pra vocês. Aqui a farinha dele, eu vou. Ah, é. E vou, vou misturar, vou misturar aí. E depois de bem misturadinho, eu deixo reservado aí do lado, tá? Pra eu usar aí quando eu vou precisar. Aqui, olha, eu tenho uma panela, o fogo está desligado ainda, tá? Vou colocar na panela. O leite. O açúcar. Gente, nós estamos... Sem sal. Margarina. A minha tem sal, mas eu já... Opa, o sal e a água doce. Agora eu vou deixar ferver, tá? Vai derreter toda a minha margarina. Aqui, vai derreter toda a minha margarina. Tá certinho. Tá certinho. Aqui, a gente vai colocar a mistura aqui. Depois. Agora o fogo está com a água de frio. Gente, eu vou fazer junto com ele. Olha, a massa vai descontando aqui no fundo da panela. Mas eu vou continuar, assim, vou deixar aqui por 5 minutos, tá? Até cozinhar tudo bem e formar uma casquinha. Aqui no fundo da panela, tá? Sempre mexendo a massa aqui, tá? Sempre mexendo. Olha, já desenhei bem a massa. E a massa vai descontando aqui no fundo da panela. Olha, ó. Tá vendo? Fica essa casquinha. Já desenhei aqui o fundo. Então, só vou deixar essa massa aqui um pouquinho. Cada vez que tem, ó. Tá ficado bem, morninha. Pra eu passar essa massa ali pro bolo da bateria. Pra eu colocar no suco. Olha, a massa já está morninha. Agora eu vou passar essa massa pro bolo da bateria. Não tem fermento. Pra crescer. Pra crescer. E ele não usa fermento. Por que será? Por que será? Ele quer que cresça, né? Não sei, gente. Ai, quente. Tá quente? Tá quente. Nada. Pega. O quê? Pega a câmera. O quê? Você vai fazer aqui? Quente. Ah, você tá sentindo calor? Vou tirar a roupa. Eu vou tirar a roupa. Segurei, segurei que aqui também tá quente agora. Tá bom. Bom, gente. Parece que não tem fermento mesmo na massa. Ele falou que a massa tem que cozinhar aqui por uns 5 minutinhos. Igual massa de coxinha. Então, eu vou misturar bastante até ela dar uma crostinha no fundo da panela e ficar bem cozidinho. E aí, depois que a gente vai colocar os ovos. São 7 ovos que usa, mas a gente tem que esperar essa massa esfriar pra poder colocar os ovos. Vamos ver, né, gente? Eu nunca fiz desse jeito. Essa Brominha de Candica é desse jeito. Eu já comi em padaria. Eu acho uma delícia, mas em casa eu nunca fiz. Então, essa é a primeira vez que eu tô fazendo. Aquela da minha mãe, que eu ensinei pra vocês a receita, aquela lá já é receita antiga. A gente faz sempre, mas essa daqui eu nunca fiz. Essa é a primeira vez. Batedeira. Batedeira? Aham. Você sabe o que é batedeira? O que é essa batedeira? Aquela pretinha, de bater bolo, assim. Pretinha? Aham. Pretinha é cachorro. Não. A batedeira preta. Batedeira pretinha que a gente tem. Sabe qual que é? De bater bolo. Eu não entendo. Batedeira que bate bolo. Bater bolo. Aham. Ah, tá bom. Pega lá, que daqui a pouco a gente vai usar ela. Gente, já se passaram cinco minutos. Aqui, mostra aqui no ramo. Ó, já deu a casquinha aqui no fundo, que o moço falou que tem que dar uma casquinha. Então agora sim, já deu a casquinha. Já desgrudou da panela também. E agora, pra poder esfriar, eu já vou colocar direto aqui nesse negócio aqui da batedeira. Porque a panela, ela mantém o calor mais tempo. Agora eu vou deixar esfriar. Assim que esfriar, a gente já passa pra outra parte, que é ir colocando os ovos. Ele gastou sete ovos, mas ele falou que é pra gente ir colocando um a um, porque às vezes, dependendo do tamanho do ovo, pode gastar seis, ou pode gastar um pouquinho mais. Então, na hora que a gente for colocando os ovos, eu mostro pra vocês qual que é a textura dessa massa. Gente, enquanto a massa tá esfriando aqui, eu já vou aproveitando e vou fazer outras coisas. Eu vi aqui uma receitinha de biscoito de fubá de canjica. Eu nunca vi essa receita, nunca fiz. Veio aqui atrás, dessa marca aqui, ó, da Pink. E parece que não é difícil, então eu vou tentar fazer também pra gente ver como que é. É uma xícara de chá de fubá. Então, vamos colocar aqui uma xícara de chá de fubá. Uma xícara de polvilho doce. Eu tenho aqui o polvilho doce. Uma xícara de polvilho doce. Aqui. Três quartos de xícara de óleo. O óleo, gente, é aqui, ó, antes de chegar em cima. É mais ou menos isso aqui. Antes de chegar em cima. Isso aqui, mais ou menos de óleo. Antes de chegar em cima da xícara. Deixa eu ver mais o que. Sal a gosto. Olha. Será que... Esse biscoitinho aqui eu acho que é salgado. Não tem açúcar, não. Diferente, né? Sal a gosto. Então eu vou colocar aqui... Um pouquinho, assim. Uma pitada, né, gente? Uma pitadinha de sal. Pitadinha de sal. Esse é diferente de comida. É, eu nunca fiz. Não, não. Não é isso. Não, esse aqui é uma, esse aqui é outra. Outro? É. Esse aqui eu nunca fiz, Mohamed. Eu peguei essa receita aqui agora, nesse momento. O que você fez? Dois. Ah, pra ver se fica bom, né? Pra testar. Muito, muito. Não, não é muito não. Não, não é muito não. Não, não é muito não. Os meninos comem isso aqui rapidinho. Nossa Deus, não sobra nada. Sobra nada pra contar a história, Mohamed. Ó, mandou misturar. Bem misturadinho. E colocar sete ovos, que gasta bastante ovo também, hein. Vou misturar aqui primeiro. E aí, fala assim, ó. Em seguida, acrescentar os ovos um a um. Mexer até obter uma massa homogênea. Diferente essa receita, viu? Nunca vi. E não tem fermento também. Não tem? Não. Estranho, né? Não tem fermento? Será que essas receitas vão dar certo? Não, não sabe. Sem fermento? Hã? Será que essas receitas vão dar certo sem fermento? Não, não sabe. Nunca vi. Porque a gente usa o sal aboneco ou também o picarbonato. Minha mãe não gosta de colocar muito picarbonato, porque o picarbonato dá gosto. O sal aboneco, ele não dá tanto gosto. Ele dá o cheiro, mas depois o cheiro vai embora e o gosto não fica, sabe? Agora essas aqui não tem. Não tem fermento, não tem picarbonato, não tem sal aboneco, não tem nada. Passear? Passear? Você vai passear? Tava passeando, filha? Tava passeando, né? Gente, aqui nessa receita aqui fala sete ovos. Eu vou colocando aos poucos e vendo se vai ter necessidade de colocar esse tanto de ovo. Tô achando muito. Vou colocar uns três aqui, vou bater. Depois eu ver se precisa de mais. Achei muito, gente. Às vezes é por isso que não precisa de fermento, né? Porque tem muito ovo. E o ovo ele cresce. Será que vai ficar bom, Ronald? Uhum. Você acha que vai? Fica bom. Eu não tenho nem açúcar, gente. Quase, hein? Só o sal? E se eu colocar um... Eu gosto de mudar as receitas tudo, né? E se eu colocar um parmesão aqui pra dar um gostinho assim de... De pão de queijo? Hum. Será? Convém? Eu vou pôr. Ué, só tem sal, não tem açúcar, não tem nada? Gente, eu vou colocar um pouquinho assim só de queijo parmesão pra dar um cheiro. Ah, eu acho que vai ficar bom. Colocar só um pouquinho, porque às vezes não pode, né? Mas eu vou... Eu vou modificar um em cada receita. Vou misturar. Bom, gente, eu tô achando que essa massa vai ficar meio mole. Mas eu vou fazer igual a receita tá mandando. Porque se não, depois, se der errado, eu vou falar que é porque eu não fiz igual a receita, né? Então, quatro. Cinco. Se eu botar... Cinco. Eu vou colocar seis, porque meus ovos tá bem grande, viu? Vou colocar só seis. É sete ovos, mas o meu ovo tá bonito, tá grande. O meu ovo tá bonito, gente, tá grande, então eu vou colocar só seis. Muito ovo. É. Também achei o antes. Mas falou que a receita é assim. Não sei. É diferente essa receita. Muito ovo e a massa vai ficar muito mole. Como é que eu vou enrolar essa massa? Gente, será que esse trem tá certo? Eita, eu tô fazendo igualzinho. Gente, gente. Com a massa pronta, eu vou enrolar as mãos e enrolar os biscoitos em formato de cordões. Mas coloca aí uma... Oh, gente, não vai ter jeito de misturar esse trem aqui, não, hein? Como é que eu vou fazer biscoito com esse aqui? Em seguida, acrescente os ovos no último. Então, com a massa pronta, dá mole. Gente, não tem como... Não tem como misturar esse aqui, não. Como que eu vou fazer biscoito com esse aqui? Se frio, tá... Já tá frio. Não, peraí. Não, até mais. Esperando. Gente, essa receita aqui não vai dar certo, não. Aqui. Como que eu vou enrolar? Como que eu vou enrolar isso aqui, gente? Em formato de cordões. Falou que é pra mim enrolar. Tem jeito de enrolar isso aqui? Não tem, não, né? Aqui. Não. Gente, essa receita tá boia. Eu vou... Sabe o que eu vou fazer? Eu vou colocar no olho, fubá. Vou colocar isso aqui também no olho. E seja o que Deus quiser. E vou colocar fermento também pro desaforo. Agora eu já mudei a receita toda. Esse creme não vai dar certo, não, gente? Como é que eu vou enrolar esse negócio? Veja, não. Esse povo tá cajula capiando, hein? As receitas desses negócios... Não, tá confiável, não. Tá vendo? Nem nesse ponto aqui dá pra enrolar, não. A não ser que eu faça a bolinha... Igual eu vou fazer com a bolinha, ó. Aí dá? Tirando disso não vai dar, não, hein? Vai. Quer misturar, amor, gente? Hum? Quer misturar um pouquinho? Tá bom. Ai, mistura. Minha mão tá doendo. Ó, gente. Eu coloquei no olho aqui o negócio. Aumentei, já mudei a receita toda. Vou colocar um pouquinho de fermento aqui. Vou colocar um pouquinho, uma tampinha aqui de fermento. Vou colocar menos de uma tampa. Não vou pôr muito não. E vou misturar. E mesmo assim, não vai dar pra eu poder fazer a... rosquinha, não é igual a fara aqui não, sabe? Eu vou fazer tipo com broguinha também. Porque a massa fica bem mole. E eu não quero colocar muito, porque senão vai... né, vai ficar bem diferente. Agora, gente, eu vou colocar aqui... Um pouquinho do fubá de canjica. Tá ficando meio estranho, né, gente? Sei lá. Sei lá se esse negócio vai dar certo. A gente tá tentando me ajudar aqui. Eu tô ensinando ele aqui como é que faz, sabe? Não pode ficar enfiando muito a farinha. Porque senão, ó, fica igual esse aqui que ele fez, ó. Ficou duro, tá vendo? Eu acho que se ficar assim não vai dar muito certo, não. Bom. É, tem que ser só assim, meu irmão. Gente, ó. Isso é bom? Só passa por fora, isso. Não é bom? Tá bom. Bom? Agora sim. Tá vendo? Esse aqui ficou errado. Esse aqui tá certo. Só passa por fora e deixa ela malha. Gente, já ficou pronto os biscoitinhos que, na verdade, acabou virando uma broa. Que eu nem sei se vai dar certo. Vou colocá-lo no forno e daqui a pouco a gente vê junto se deu certo ou não. Eu já tinha pedido a minha mãe pra deixar o forno pré-aquecido. Ela deixou aqui em 180 graus. Vou colocar primeiro essa daqui. E aí a gente fica de olho aqui. Vamos ver se vai crescer. Vamos ver o que vai acontecer, gente. Que essa receita aqui... Sei lá. Agora eu acho que a outra receita já deve ter esfriado, né, Mohamed? Aí agora a gente vai fazer a outra que a gente tá seguindo a receita do YouTube. Aí vamos ver. Eu acho que a outra vai dar certo. Se essa daqui não der certo, a outra vai. Bom, gente. Agora sim a receita que eu acho que vai dar certo. Vamos ver. Aqui essa massa que a gente já fez no início do vídeo já esfriou. Eu vou colocar um ovo de cada vez igual o moço fez. E já vou colocar batendo. Tchau. 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 Agora vamos enrolar. Vamos enrolar e colocar na forma. Gente, eu vou tentar fazer igual eu fiz aquelas da minha mãe. Vou ver se vai dar certo. Eu não gostei muito da técnica que eu vi na internet, não. Eu acho assim muito melhor. Fica realmente muito melhor desse jeito. Fazendo aqui na caneca. Aquele primeiro jeito que eu e o Mohamed estavam fazendo é muito mais difícil, muito mais ruim de fazer e ela não fica bonita. Agora na caneca, na caneca é ótimo. Ela fica com o formatinho bonito e é muito mais rápido. Ó. Rapidinho tá pronto. Sabe o que eu fiz daquele jeito? Porque eu vi o moço fazendo, sabe? Desse jeito. Falei, ah, vou fazer esses biscoitinhos desse primeiro jeito. Mas que bom que eu fiz, que aí eu vi que a técnica da caneca é muito melhor do que essa de passar e tentar enrolar. Não dá certo. Isso? Não. Primeiro. O que? Primeiro tem que colocar um pouquinho de óleo. Primeiro coloca um pouquinho de óleo. Aí você. Unta com óleo primeiro. Uhum. Depois coloca farinha. Farinha não, fubá. Fubá. Coloca fubá. Faz assim. Ó. E agora sim, pode colocar. Gente, uma fornada desses biscoitinhos, que na verdade acabou virando broa, dessa receita que tava atrás aqui, já saiu. Mas, gente, não deu certo não, viu? Ficou um trem duro. Esquisito. O erro foi meu de ter colocado um pouquinho de queijo. ou é a receita mesmo, que não é boa. Bem ruim, viu? Ruim? Bem ruim. O que é esse? Pega o palinho. É, esse aí é aquele que ficou. Pega aí, Mohamed. Não gosto de nada. Muito duro. Muito duro, né? Por quê? Não sei. Acho que eu coloquei fermento, eu coloquei fermento pra ver se crescia e nem se cresceu. Se não, tá em gosto. Hum, tem gosto. Por quê? E olha que eu coloquei um pouquinho de parmesão pra tá gosto. Se eu não tivesse colocado parmesão, eu ia ter menos gosto ainda, porque é só um pouquinho de sal, põe? Tem gostado, gente. Gente, terminamos de enrolar as broinhas. As aqui eu acho que vai ficar boa, sabe? Estão lá assando a primeira fornada. Essa fornada aqui toda, ó, é das que ficou ruim. Ai, mas a gente vai comer assim mesmo, gente. Aqui em casa fica ruim, fica bom, todo mundo come assim mesmo. Ah, esse meu? Esse é o seu, né? Esse que eu morro a gente fez. Ficou duro, né, Mohamed? Não, é isso bom? É porque foi você que fez? Minha vó. Hum, muito delícia. Não parece ser mentiroso. Não, não. Isso é diferente? É diferente? Hum, hum. Ai, meu Deus. Gente, essa broinha não tem nada de bom. Ela é dura, ficou sem gosto. O jeito que eles ensinou pra fazer, não dá pra enrolar porque a massa fica mó demais. Não entendi, não. Não entendi essa receita. Mas, dá pra comer, né, Mohamed? Um cafézinho? Como café, tá bom. Não é? Não, muito bom, mas... Não é, não é assim, delicioso, saboroso. Não é um churros da vida, né? Não, churros. Eu quero churros. Você quer churros? Hoje, lá no rodeio, às vezes, vai ter churros pra vender. Gente, tá tendo rodeio aqui em a saquinha. Hoje vai ser o... Hoje é o segundo dia já da festa. Ontem a gente não foi. É... Tem grande churros? Ou pequeno? Não, grande. Acho que lá deve ter o grande. Com chocolate? Com tudo dentro. Chocolate, doce de leite, tudo. É a carinha dele. Eu não sei se tem, tem que ir lá ver. Eu acho ser bom com amendoim. Com pasta de amendoim? Sim. Tenta. Vê se fica melhor, né? E eu tentei salvar colocando um pouquinho de parmesão pra ver se ia dar um gostinho, mas nem isso ajudou. Também eu coloquei pouquinho, né, porque eu fiquei com medo de dar errado a receita. Mas antes eu tivesse colocado mais. Com pasta de amendoim? Como é que ficou? Mais bom. Ficou melhor? Dá pra salvar? Deu pra salvar? Salvou. Salvou? Ele tá caçando os que aqui. Tudo igual? Tudo igual? Caça sim. Tem esse pauzinho aqui, ó. Ah, do outro? Temos outro. Não, o outro eu coloquei agora pra assar. Ah, tá bom. Vai sair daqui a pouco. Daqui a pouco, gente, a outra fornada do outro sai. E aí eu mostro pra vocês como que ficou. Uma pedra. Virou uma pedra. Vou provar esse aqui, ó. Que eu tentei fazer o biscoito. Esse aqui era pra ser um biscoito, Mohamed. Era pra ser todos assim. Você tem aquele gosto que é biscoito ruim da Turquia? Sabe o que é biscoito ruim? Não. Tem na Turquia? Não tem. Tem? Não. Não. Tem sim, Mohamed. Sabe aquele assim, aquele comprido? Que? Aquele comprido que vende na... Como é que chama? Na rodovia, na... 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 Ficou igualzinho a ele. Que ele é assim também, ó. Mais compridinho, né? Ele é comprido. E ele é bem parecido com isso aqui. Não tem gosto em nada. Mas não tem problema. A gente coloca uma... Uma pasta de amendoim. Salva tudo. Se tivesse um chocolate também, Mohamed. Colocava um chocolate. Cadê o negócio pra fazer o chocolate? Hum? Aí vai ficar bom. Não vai? Só coloca um chocolate que melhora tudo. É tudo delicioso. Eu quero. Hum? Eu quero. Eu quero. Agora eu quero só churro. Agora você quer só churros? Hum hum. Meu Deus. Bem quentinho. Agora churro meu... Agora churro meu doce preferido. O seu doce preferido? Sim. Venceu o açaí? Açaí? Venceu o açaí? Açaí diferente. O açaí também é mais diferente. Hum. Mas você também gosta do bolo do Brasil. De bolo de aniversário mesmo. Hum hum. Qual que é o melhor? O bolo de aniversário ou churros? Igual. Igual? Dois. Dois tá bom. Brigadeiro ou churros? Hum. Pode? Não sabe. Brigadeiro ou churro? Hum. Hum. Brigadeiro. Você prefere o brigadeiro? Hum hum. O brigadeiro é muito bom. Hum hum. Mas tem churros de brigadeiro. Hum? Tem churros de brigadeiro. Hum hum. Tem. Tem gente que faz churros de brigadeiro. Qual? Coloca o brigadeiro dentro. No lugar do... No lugar do doce de leite, coloca o brigadeiro. Hum hum. E depois coloca aqueles negócinhos de chocolate por fora. Hum hum. Junta duas coisas boas. Churros e brigadeiro no mesmo lugar. Brasilis. Brasileis pensam de novo. Então os brasileiros pensam em tudo. 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 Que... Todos os tipos de comida a gente faz. A gente inventa. Mistura. Fica tudo bom. Bom, gente. Agora sim saiu a fornada que a gente tava esperando. Vamos provar esse outro pra ver se deu certo, né, Murat? Ele não cresceu. Não ficou bonito igual o do moço. Ele ficou múchula. Isso não é duro. Mas ele não tá duro, né, Murat? Ó, vou partir aqui pra vocês. Ó, ficou macinho. Mas o do moço, o do moço subiu assim, ó. E o cheiro, como é que tá? Bom. Tá bom? Vamos experimentar então pra ver? Hum. Não gostei, não. Assim, não tá ruim, não. Mas também não tá bom, não, né, Murat? Não, muito, muito bom. Mas... Esse também tá bom. Esse tá melhor do que o outro, né? Ou não? Menos. Não, igual. Não melhor. Não tá bom, mas também não tá ruim, né? Mas eu... Eu comi. Eu também. Eu também. É, gente, hoje nenhuma das duas receitas deu muito certo, não. Não sei o que aconteceu, não. Hoje nós não tá bom fazer receita, né, Mohamed? Bom, para comer isso. Não... Nós espera maravilhoso. É, não tá... É. Mas também não tá ruim, né? Tá bom. É. Mas o do homem... Bebe café, menino. Bebe café. Eu morrendo. Bebe café, bebe café. Deve ter agarrado o negócio na garganta. O que? Steam? Que nome? Fubá. Fubá? Ah, agarrou fubá na garganta. Por isso tem que beber café junto. Come, bebe café. Come, bebe café. É, gente, não tá delicioso, maravilhoso, não, mas dá pra comer. Nós experimentamos. Sabe, agora sabe. É. O que o moço fez no YouTube ficou bem bonito, né? Não ficou murcho assim, não, ó. O meu ficou murcho. Depois experimentamos outras coisas. É. Outro dia a gente faz outras coisas, aí a gente mostra pra vocês. Esse é mineiro. Hã? Esse é mineiro. Esse negócio? Hã? Eu acho que é. Mineiro? Tem, é, tem por aqui. Experimenta o Nordeste. Gente, o Mohamed se esmou pro Nordeste. Todo dia eu tenho que escutar ele falando do Nordeste. Você gosta muito do Nordeste, né, Mohamed? Açaí. Não, açaí, açaí no Nordeste. É do Norte. Norte, eu aprendeu. Eu aprendeu. Eu aprendi em comentários. Nos comentários, né? Açaí é do Norte. Norte. Gente, nós vamos tomar café. É esse o vídeo de hoje. Daqui a pouco, o Mohamed vai arrumar que ele vai... Que ele vai passear hoje. Se inscreve no canal, ativa o sininho, dá like pra ajudar a gente a poder... Like. Né? A fazer mais vídeos aqui pra vocês. E é esse vídeo de hoje. Beijo muito grande no coração de todos vocês. Deus abençoe a vida de todos vocês. Até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.